O passado, o golzinho meu e o passado vão largar em pontô morto. Tem que ajeitar. O que? Uoooooh! Será que o Dudu viu não tinha enchido né cara? Só que o golzinho não adianta. O Rúlio tava vendo Ré e o Rominho conhecia. Vamos acabar na cerveja. Que será velho? Alguém quer ir buscar?